Esse assunto continua rendendo tenso, hein, gente? O MC Guimê, ele foi depor aí na delegacia de atendimento à mulher de Jacaré-Paguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, ontem à tarde, tá? Ele foi ouvido sobre a importunação sexual contra a Dânia Mendes dentro do BBB. O fanqueiro e também o lutador cara de sapato foram expulsos do reality e se tornaram alvos de um inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro. É, isso mesmo. O Guimê ficou cerca de 55 minutos na delegacia prestando depoimento. Ele estava acompanhado de dois advogados e dois seguranças. Durante o depoimento, o Guimê disse que não teve intenção de cometer a importunação sexual, o que repetiu a responder diversas perguntas sobre o ocorrido com a Dânia, né? E ele falou rapidamente com a imprensa que estava lá na porta antes de entrar na delegacia e ao deixar o local. Segundo o Guimê, o depoimento foi tranquilo e logo se pronunciará aí publicamente sobre, né? Como tem sido desde a saída do reality. Pois é, que montanha-russa, hein? E ele ainda disse assim, ó, abre aspas, Muita pressão, mas fé em Deus. Fecha aspas. Sobre o seu relacionamento com a Lecha, ele disse que está buscando o perdão. Diligências seguem e a investigação está em andamento. É isso. Vamos aguardar pra ver o que vai dar dessa história. Primeiro, como que vai ser a situação dele, né? Com a polícia. E segundo, também se continua ou não o casamento com a Lecha. Ao que tudo indica, continuam casados. Pelo visto, ela perdoou, mas não temos certeza. Isso me deixa de orelha em pé. É? Não é, Judite? Não, que situação? Pensa, você entra num reality... Você entra num reality em busca de mais projeção ainda, no caso do Guimê. Não negativa. Pois é, e daí isso se converte pra uma repercussão negativa. E num dia você tá lá achando que tá bafando, inclusive, como um dos favoritos pra ganhar a edição. De repente sai desse jeito, dando depoimento pra polícia. Eu posso, eu posso. Cara, num dia você tá aqui, no outro você tá lá embaixo, mano. Você vai fazer uma pergunta, você não pode falar, Judite. Todo mundo tem argumentação, muita gente vai me encher meu saco, mas... Cara, quem promove aquelas festas, coloca bebida também, não é responsável, não? Eu acho assim, a pessoa... A bebida tá lá, bebe quem quer. É, a bebida... Bebe quem quer, bebe na quantidade que quer. Bebida não é desculpas, porque se você acha que você bebe, não consegue responder pelos seus atos, deve beber. A bebida, ela está lá, não necessariamente você precisa beber. Sim, mas psicologicamente, se a gente for analisar, a pessoa fica trancada lá dentro, num reality show... Mas é a pressão, é a pressão de um confinamento, claro. A pessoa começa a surtar psicologicamente na justiça, você pode dizer que você não tava com a tua faculdade normal. Não, não justifica. Eu sei, mas não é, mas justifica. Nem a bebida, nem o confinamento, nada justifica. Até tem uma certa razão, né? Então, é isso que eu tô falando. Mas acho que tudo isso será analisado. É, é isso que eu tô te falando, né? Com a justiça... Agora, Judite, você com a sua orelha... Tô de orelha e pé.